Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui com o vereador Chiquinho A gente foi solicitado aqui a presença da imprensa aqui no bairro da Palmeira Onde houve um atropelamento e a população está fazendo um protesto A gente está se dirigindo ao local Folha BR junto com o vereador Chiquinho que recebeu a denúncia E olha só, está toda parada aqui O fogo está lá na frente, já dá para visualizar o fogo aqui Protesto no bairro da Palmeira Como a gente pode ver, o bairro da Palmeira aqui todinho parado aqui Olha só, a manifestação parou todo o bairro Não dá para visualizar o bairro da Palmeira Que é bom! 氏 Está muito bom aqui, bom E aí É Vale 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 Portanto, confirmado aqui o protesto dos moradores do bairro da Palmeira aqui em Noivô Houve um atropelamento, a população revoltada Nós começamos em cinco, agora nós é 50, tio A Palmeira é unida, rapaz Feche comigo o bonde da Palmeira, não paga nem todini É Almas! Auto gola! É Almas! É Almas! Amor! Coas noela! 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 Moleque time de builders! Vão deuses! Onde está a palmeira? Onde está a palmeira? Onde está a palmeira? Fechar com nós, fechar comigo, o povo vai ficar assim, meu! Se não tomar providência, vai você de novo, essa porra! Se não tomar providência, vai ser novo! Caralho! Essa autoridade toma vergonha na cara e vem pelo povo da Palmeira, rapaz! E isso daqui, isso daí é pouco pra nós! É pouco, é fingir! Não vai! 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 É isso aí! Nós estamos na Palmeira! Se não fazer isso, nós vai derrubar o viaduto agora! Se não tomar providência nessa porra! Vai derrubar o viaduto! Vai derrubar o viaduto! Vai derrubar a vida resistente aqui do HL aqui pra resolver isso aqui hoje! Isso aqui hoje! Já não vai virar a noite inteira, metendo fogo aqui aqui inteiro também! Tem que vir o representante aqui do HL pra resolver! Você acha que é um descaso aqui com os moradores da Palmeira? É um descaso! Isso aí já não é o primeiro, já! Desrespeito para o ser humano aí! Minha vó tá lá, minha vó não tá sabendo do acidente, minha vó não tá sabendo do acidente, minha mãe tá passando mal, entendeu? Se continuar assim, a gente vai derrubar aquela foda, aquela passarela, caralho! Porra! O meu comendo chum, meu! Tem uma ainda, o corpo no meio da pista, os caras liberaram a pista aí, o corpo no meio da pista, as autoridades liberaram o tráfico, o corpo no meio da pista. Cadê o nosso governo? Cadê o nosso governo com a passarela aqui? Que foi uma obra que foi cancelada pelo governo e pela autopista, que não deixou colocar a passarela por causa que já tem o retorno. Cadê o pedágio pra fazer alguma coisa por nós aqui? É pagando o pedágio pra ser catado que nem pac, nem cachorro? Aqui não tem cachorro não, aqui tem que ser um bairro! Vai no pé, olha, vem no pé, olha, vem no pulmão! Vamos buscar madeira! Vamos buscar madeira, caralho! Tá bom, bagulho! Ô, pessoal! Vamos buscar madeira! Ô, Jonathan! Dez só! Vamos buscar madeira lá, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, gordinho! Vamos, todo mundo! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, caralho! Vamos chegar! Não veja bem a galerinha assim, é o chão-flaring da! Chão-flaring, dá! Chão-flaring, dá! Obrigado! Falou, 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 campeão! Vem o chão-flaring, dá! Vamos buscar madeira! Olha só, e agora o pessoal tá querendo parar desse lado aqui, olha só! Tá querendo paralisar desse lado aqui, olha só isso, senhor! Olha só, agora os moradores revoltados com esse atropelamento, essa demora no socorro, agora eles vão paralisar a sentido sul! É isso mesmo! A gente não tá contra vocês, infelizmente aconteceu, a imprensa vai vir aqui, que é o que vocês querem, tá bom? E depois disso a gente tem que tomar as instrução pra que não aconteça nunca mais isso aí, entendeu? Porque pode ser um filho de alguém, pode ser um voo de alguém, pode ser vocês, entendeu? Então calma, tá bom? O que a gente quer é que, exatamente, pode ser o meu filho, pode ser de alguém, o que a gente quer é o seguinte, a gente quer é calma, a imprensa vai vir, mas conversando acabou, vai conversar, vê quem que é o líder aí da comunidade. Não, o líder é todo mundo, não, mas vai ter que ter um ou dois pra eu estar falando com a imprensa. Não, espera, não é rumo rapidão, o negócio é a imprensa vir, o bagulho ali, o cara. Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui com o pessoal da Record que chegou aqui, certo? Folha BR! Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Passarela, 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 Passarela. Ei, para o salário. Torçalega! Torçalega! Aê! Ai! Vamos jogar os juntos! Activo! hovn Vamos jogar o Guna! Vem o cuar, vai! Cala, vai! Vamos pegar o cuar, vamos! Vamos, Roque! O dia vai meter fogo todos os dias, né? Vamos, Roque! E ola! Se não tomar fogo e destra! Dia feste aqui, ó! Vamos lá, Roque! Vamos lá, Roque! Vamos lá, Roque! Peixe pra nós! Peixar o rio, Um monte da palmeira É um parrar de bandido! Peixe pra nós! Peixe pra no meio, Um monte da palmeira É um parrar de bandido! Agora o líder vai falar. Agora o líder vai falar! Éh... O Pedrinho, o Pedrinho! Chega aí, chega aí! Vamos ver agora! Ah... Fala... Fala aí, fala aí... Esse protesto que está acontecendo aqui, o grande amigo nosso, o senhor de idade, que já vem reivindicando isso aí, a gente não tem um respaldo aqui, só a promessa e vários amigos, vários parentes que foram perdidos aqui nessa rodovia. Então a gente quer que alguém olhe por nós aqui, porque estamos carentes desses governadores aí que já... Nós estamos em uma dimensão agora. Já pararam mais de quatro passarelas que eram para vir para cá, até hoje nunca veio. A Latina proibiu a nossa passarela de ser construída usando o pontilhão como uso de pedestre. O pontilhão não é uso de pedestre, o pontilhão é para usar de carro, o pedestre precisa atravessar para ir para a escola, para ir com os pais na escola todos os dias, a gente vai para a igreja, entendeu? Para ir para a igreja. O que a gente tem aqui é carros andando a mais de 160, mais de 70 quilômetros. Cadê os vereadores que não trabalham para a iluminação da nossa rodovia aqui, entendeu? Nós aqui da comunidade da Palmeiras já vendemos mais de 20 pessoas em menos de 6 anos, entendeu? Isso pra gente é um pouco descaso desses governadores aí, que em ano de eleição não faz nada. Em ano de eleição só vem aqui pedir voto. É isso que eles são o bando de prova. E não deixeis cair em desação mais demais do mal. Amém! Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras! Muita valia para esse pessoal daqui, tanto para lá quanto para cá. Entendeu? O pessoal tem que atravessar a pista. Quer dizer o quê? Vira e mexe, está dando o atropelamento e está morrendo atrás de pessoas. Vereador de fora tem que falar aí porque eu da Palmeiras não precisa nada. Quer agradecer ao Serginho aqui com a resposta de vocês, aí vai para a televisão, aí quem sabe os governantes lá de cima, que nós fazemos os requerimentos que façam a passarela. Só que tem que vir a ordem lá de cima pra poder estar fazendo isso aí. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Obrigado. Obrigado.